Eu e meu amigo Emerson Braza, meu amigo Renato, Maxo de Braza, que grande apresentação hoje. Primeiro jogo do Brasil da Copa. Brasil e quem mesmo? Proácia. Proácia. Falaram pra mim, mas eu esqueci, mas é esse aí. Tá valendo. 3 a 0 Brasil. Tamo junto, tamo junto. Aí, rapaziada já tá tudo reunido aqui, ó. O Telso 5 Estrela aqui, ó. Pra ver os elevatores. Elevatores não, como fala? Os andares, né? Os andares, telão. Os andares, telão pra rapaziada aí. Quem quiser chegar, pode chegar. Tá baratinho, 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 né? Promoção. Baratinho, tá promoção. 3 de quanta? 3 barcelinhas de quanta? De 15 mil reais, ó, claro. E a rapaziada tudo reunido, já sentado, já mordendo o queixo, balançando o queixo ali com uma azeitona. Mordendo a azeitona aí, um amidoizinho pra começar a festa. Nós acabamos de morder um pão especial ali, um pão com uma... A sanduela de mortandiche. Mortadela. Mortandiche? Mas era cerate, hein? Era cerate. É isso aí, rapaziada. Não, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Valeu, valeu.